E eu tenho certeza, gente, que o Senac, ele é o melhor daquilo que ele faz. Ele é referência mundial em educação profissionalizante. Aqui a gente oferece a melhor qualidade, a certificação que tem uma credibilidade no Brasil inteiro. Aí eu faço uma pequena comparação. Se de repente qualquer um de vocês tiver um sonho de ir para São Paulo, e todo mundo pode, porque não, às vezes a gente pensa de forma tão distante, mas é só uma questão de acreditar. Você pode ir para São Paulo, apresentar esse certificado que hoje vai ser o prego, e lá em São Paulo as pessoas vão olhar e vai dizer assim, nossa, eu vou ao Senac, eu conheço. Esse é o nosso diferencial. É a qualidade reconhecida do padrão nacional do Brasil e até fora do Brasil. Eu quero parabenizar o orgulho do professor Chiquinho por essa iniciativa de fazer acontecer, porque através da parceria ele conseguiu conectar o Senac, fazer com que existisse a parceria, e nos permitir, Deus está hoje aqui, Deus é um montão humilde, de conhecer vocês. A gente não teria essa oportunidade, através da parceria, de ter esse encontro. Então foi através desse momento, desse sentido, que vocês disseram sim, ó, para esse momento. Eu acho que esse sim é um sim de cada um. E aí eu parabenizo novamente, a gente precisa agir, a gente precisa se movimentar, precisa se permitir aprender a sair da zona de conforto. Eu estava até refletindo sobre um gráfico, falando sobre a zona de conforto. A professora Tancinha aqui é muito ligada nessas questões. Ele divide a vida da gente em estágio, através de zonas. Tem a zona de conforto, é aquela que, infelizmente, gente, tem algumas pessoas em casa, agora cansou, estava olhando apenas de novo, tirou, mas tem gente esperando, olhando apenas de novo em casa. Sessão da tarde, né, aquele crostinho na vida doidado. Um filme que já repassou tantas vezes. Então ali é zona de conforto total, viu? Não vou porque o sol está quente, não vou porque está chupendo, não vou porque amanhã eu vou, sempre amanhã. Olha só como a zona de conforto vicia. E tem a zona da aprendizagem, tem a zona do crescimento. E isso tudo nos funciona para crescer cada vez mais. E vocês, ó, disseram sim, estão fazendo a diferença, vão fazer cada vez mais, é impossível sair de um processo de um curso desse, da forma como entraram. Valeu ou valeu a pena o curso? Tinha certeza disso. Tinha certeza disso. E agradeço lentamente, gente, toda a equipe do Senac, a gente tem uma equipe toda trabalhando para vocês. E que vocês não parem por aqui. Fiquem ligados. Às vezes eu fico pensando, o Senac analisa muito mercado de trabalho, é a nossa missão fazer isso. E tanta oportunidade que Caxias está recebendo, tantas oportunidades, e que às vezes eu me interpare com algumas pessoas acomodadas, e falam assim, não, eu nunca conquistei nada porque eu não tenho oportunidade. Isso não existe. A oportunidade sempre existe. Alguém é que acaba. Se eu não derrar minha oportunidade, alguém vai passar e alguém vai dará. Mas ela existe. É tanto que a minha oportunidade no Senac, eu falo isso com muito orgulho, foi um processo, um concurso, e só tinha uma vaga. Aí sabe o que é a nossa mente, né, e a frase, nossa, é tão difícil, é uma vaga, não vou passar, não vou fazer. Só é uma vaga. E a vaga ali às vezes é sua, e você diz não para ela. E eu fiz, passei, a vaga era minha. Então, acredite em vocês. Continue agindo, investindo no conhecimento. Fiquem ligados nas oportunidades. Agarro com unhas e leis. E continuem com a gente aqui no Senac, as portas estão abertas, para que vocês estejam cada vez melhores. Muito obrigada. Estejam conosco. Obrigada.